Música Deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no Boas Novas no ar de hoje. Eu tenho um prazer muito grande de poder bater um papo, conversar e conhecer um pouco mais do pastor Emerson Pinheiro. Ele é pastor-presidente da igreja Oceanos e Move. Emerson, obrigado pela tua presença, tá, meu amigo? E a igreja deles, anualmente que existe essa grande conferência que a gente vai mostrar no segundo bloco também, mas todo ano vocês marcam? É, na verdade, na verdade, a Salvation é a primeira conferência, né? Ano passado nós tivemos a Oceanos Conference, que é uma conferência que acontece no meio do ano. Então, nossa pretensão é ter uma no início do ano e outra no meio. Olha, uma coisa que eu acho muito sensacional, ainda mais, talvez seja algo da minha geração. Nós somos jovens, eu acho que a gente tem quantos anos? É, 23. Não, meu Deus, eu tenho... Bota o contrário da tua idade, é a minha, 32. Eu sou um porque eu tenho quase idade pra ser avó dele, rapaz, eu tô me sentindo velho já aqui. Mas, ó, é que Deus tá usando todo mundo. Eu tenho achado isso fantástico. Não só Deus tá usando todo mundo, mas todo mundo já consegue encontrar o seu espaço em Deus. Coisa que era muito, talvez, difícil quando eu tinha 23 anos, né? Isso, verdade. Talvez, poxa, eu tenho chamado de ser pastor, de ter um ministério e tudo. Existia algo muito forte, grande, ao contrário, as jovens exercerem o seu ministério pra Deus na sua eternidade, como você tá fazendo hoje. Não tinha, talvez, tanto espaço. Não tinha. E hoje tu encontra um espaço legal, você é pastor de uma igreja, você promove conferências que salvam vidas. Como é que começou isso? Poxa, 23 anos, tu tá muito novo, tu cresceu na igreja. É, basicamente, sim. Então, eu, a Igreja Oceano, isso começou, né, já tem um ano, tem um ano e meio. Ok. Um ano e meio. E eu fiz o seminário teológico, fiz a faculdade de teologia e o seminário teológico carisma. Não sei se algumas pessoas conhecem, né? O seminário teológico carisma. Sendo que a igreja que a gente congrega era muito distante da nossa casa. Muito distante. Eu e minha esposa. E aí, nós decidimos começar uma célula, a famosa célula, que hoje nós chamamos da nossa igreja de Little Church, pequena igreja, né? Começamos essa célula e a primeira deu 50 pessoas. A segunda deu 70. Meu Deus, uau. A terceira deu 100. E aí, eu falei assim, cara, isso é uma igreja. Tem comida gostosa nessa célula? Eu quero saber. 50 pessoas a primeira? Onde é que está a receita? Deve ser a receita do bolo. Mas é Deus mesmo, colocando a mão dele, a unção dele, né? É Deus, é Deus. É a graça de Deus. É a graça de Deus. É exatamente isso. E eu acho interessante isso. Eu acho que muita gente que está assistindo a gente agora, que tem chamados parecidos com o seu. Sabe, é, meu senhor? De Deus me chamou para algo grande, para ganhar vidas, para cuidar de pessoas, para servir pessoas. Que é aquilo. Eu acho que um pastor, um líder, um sacerdote, ele é promovido para baixo, né? A Bíblia fala muito sobre isso. A gente tende a ser pastor, está em cima, pelo contrário. Deus, Jesus até fala. Enfim, você tem que servir, tem que lavar os pés. Então, é promovidos para baixo. Como é esse processo de iniciar um trabalho desse, com uma idade, querendo ou não, você hoje aparenta, mas eu estou te conhecendo, mas às vezes você se lidar com a insegurança de, poxa, não veio gente. 23 anos, às vezes, é desistência. É difícil ele entender que a persistência é o que Deus quer. Ele quer te trabalhar no processo e tudo mais. Como é que foi esse processo para você, para a sua esposa, de, vamos iniciar? Eu vou no Facebook, eu vou chamar amigos. Como é que foi para ter, na primeira reunião, já 50 pessoas? Então, cara, foi um desafio do nosso líder. A primeira coisa, eu acho que a grande questão é você aceitar ser desafiado. Uau. E a obediência. Porque quando você obedece, você avança. E o nosso líder nos desafiou. Você tem chamado, você tem uma expectativa, ou você não pode estar aqui. Que tal você começar algo seu? Algo com a sua identidade, com a sua característica. E eu falei assim, cara, eu sou muito novo. Como é que eu vou liderar um grupo de pessoas com a idade que eu tenho? Será que eu vou gostar disso? Para quem que eu vou influenciar? Ainda mais eu que sou meio doido, cara. Você vai me conhecendo. Então, assim, a galera... E aí eu decidi obedecer, decidi ouvir a voz de Deus, né? Eu lembro que eu fui consagrado a pastor com 18 anos. Uau. 18 anos. Acho que o Val reintera aquilo que eu estava falando. 18 anos... Eu sou da Assembleia de Deus, então, talvez uma igreja ainda mais tradicional. Cara, 18 anos, o cara não podia... Era chamado de mocidade ainda. Mocidade. Mocidade. É isso aí. Então, assim, hoje... E não é só, acho que dentro da Assembleia até fora, outras igrejas de 18 anos, as pessoas já reconhecem o chamado de muitos jovens. Isso é fantástico. E eu acho que a grande questão são os líderes hoje acreditarem nas pessoas que estão ao lado delas. No potencial delas, né? Uau. E eu acho que Deus nos chamou para isso, para acreditar em pessoas. Eu vejo que se alguém não tivesse acreditado em mim lá atrás, hoje eu não estaria aqui. Com essa oportunidade. Você saiu ligando para 50 pessoas? Não. Você botou no Face? Não. Na verdade, eu fiz... Como é que... Usei uma ferramenta que hoje é poderosa. Se a gente souber usar, a gente vai ganhar muita gente para Jesus. É o WhatsApp. Eu criei um grupo lá do WhatsApp dos meus amigos. E fui falando, falando, falando e falei... Gente, vai ter uma parada aqui na minha casa. Então, eu queria chamar vocês. E aí veio. Aí eu tinha uma amiga minha que cantava, outro que tocava um teclado e fizemos, cara. E aí a primeira reunião deu 50 pessoas. E foi extraordinário. Porque a gente não esperava. Porque eu pensei que não ia vir ninguém, né? E eu tive um início. Esse foi o início da Oceanos, né? Mas antes disso, eu fui líder de célula na minha igreja. E a primeira célula me deu. Eu, na época, era minha namorada. Minha namorada e minha sogra. Então, você falou... Mas que bom que a sogra veio. Vou ter que ganhar minha sogra para a gente estar brincando. A sogra do Brasil, eu estou brincando. Mas eu acho algo muito interessante que você falou. É perseverança. As pessoas querem sempre desistir no primeiro embate. E assim, vendo até a experiência que você teve, foi uma experiência até... Claro que foi líder de célula. Então, tu passou por um tempo de aprendizado. Sim, aprendizado. Então, tu disse, poxa, a primeira reunião 50 é isso que Deus quer para mim. Às vezes, é cinco pessoas. E sabe o que é interessante? Eu já tive experiência de fazer isso também, né? De uma igreja... Já participei de implantação de igreja. E é interessante que a primeira, você está naquele gás de convidar todo mundo, né? Vem, não sei o que, faz grupo, não sei o que. Exatamente. E lota. Aí, quando o primeiro dia, tu fala assim, ô, tu estás comigo, amém, glória a Deus. Aí, o segundo ainda é da gente. O terceiro... Aí, tipo assim, de 50, você vai para 12. Isso aí. É horrível. É pior do que você começar com 12 e crescer para 50. Você ter 50, duas semanas depois, vindo para 12 pessoas, você se desacredita, você acha, não, acho que não é isso e tudo. Muita gente já desiste no primeiro mês. No primeiro mês, às vezes. E é exatamente isso. É você perseverar. Porque a Oceano teve 50 e eu falo, né? 50, depois 670. Mas depois teve a época que ficou só nisso e não avançou. Hoje, nós temos um ano e quatro meses, basicamente. Exatamente, né? Nós já estamos com 500 pessoas se reunindo. Uau! Qual é a identidade da Oceano? Como é que é? Porque, assim, eu imagino que é diferente, mas igrejas têm a sua liturgia, a sua maneira de ser. Para quem não conhece, qual é a identidade da Oceano? Olha, nós temos uma inspiração, né? Uma inspiração que eu acredito que muitas igrejas brasileiras hoje têm, que é a Rilson. Legal. Nós nos inspiramos muito nela. A nossa igreja é preta. Então, assim, ela é alva de muitos olhares, muitas pessoas olham. Mas eu acho, cara, que a base do Evangelho hoje, principalmente para jovens, porque nós temos um grupo predominante de jovens lá, é o ensino. Então, se você trabalha o ensino... Bíblia, irmão, é isso. Bíblia, exatamente. Alimento. A gente fala muito... Claro que... Porque as pessoas, às vezes, não conhecem. Quando a gente fala de Rilson, conhece só a parte musical. Então, vê os grandes espetáculos e performances. Mas, meu irmão, eu vou te falar uma coisa. E a Bíblia trata muito disso. O cara vai para lá, se não tiver alimento, pode ter luz, pode ter boa música, pode ter bom som, pode ser... Se não tem alimento, o cara não fica. Isso aí não fica, não. E, assim, a gente tem algumas estratégias lá que são muito interessantes, né, cara? Por exemplo, nós não temos a escola dominical, que eu fui criado na igreja metodista. Então, a gente tem essa prática... Tem uma igreja muito ligada ao ensino, né? A ensino na escola dominical. E eu vi que isso não funcionava para o jovem. Tipo, as pessoas, elas iam meio que forçadas, né? Domingo de manhã, nossa, eu quero estar com a minha família, eu quero estar com meus amigos, eu quero ir à praia. O que eu fiz? Eu botei escola todo dia. Então, as pessoas têm... Ou seja, algumas pessoas falam, pô, o cara acabou com a escola dominical? Pelo contrário, é todo dia que tem escola dominical. Todo dia tem aula, todo dia. Todo dia, mano. Todo dia, de segunda a segunda. Porque eu já estava aqui, putz, tirou, eu vou bater nele, eu sou de escola dominical, eu gosto dele. André, eu tirei, acabei. Agora, todo dia. Todo dia, porque a pessoa tem a opção. Então, ela... Todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que estar entrando na palavra. Então, você não tem desculpa para você poder... Ah, o domingo eu não posso. Você não pode dormir, você pode segunda de manhã, você pode segunda à tarde, você pode segunda à noite, porque são os três horários com aula. Terça-feira, quarta. Todo dia tem aula, entendeu? E a nossa escola é a escola Start, né? Que é o início de tudo. Então, todo mundo que é novo convertido tem que passar por ela. E aí, depois, você vai aumentando de nível, né? Conforme vai vindo o conhecimento da palavra. Deixa eu ir para um rápido intervalo. Daqui a pouco, a gente volta para falar um pouco mais sobre o evento também, a conferência que vocês vão fazer agora. Está chegando, está chegando. Da Oceans on the Move, muito legal, a gente tem alguns vídeos, tem até o Salvation, está aparecendo na sua tela, o Flyer. E para o próximo bloco, vou mostrar um vídeo legal que eles produziram também, para você da região que quer participar e conhecer também a Igreja Oceanos on the Move. Está aí um bom Start, né? Para você conhecer e entender a identidade, através desse evento que eles vão fazer do Salvation. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Agora é Deus. Estou de volta com o Emerson, que tem um chamado muito interessante. No primeiro bloco, se você não ligou, tem 23 anos ele. Ele lembra, qual é o nome daquele jogador de basquete brasileiro? Que foi da Olimpíada? Qual é o nome? Nenê. Nenê, obrigado. O dinheiro está falando. Nenê, não é aquela do Nenê? Lembra ele aqui, 23 anos de idade, Deus está usando ele. Amém. Num ministério bonito. Hoje é uma igreja com predominância jovem, que eu acho interessante. Uma coisa que eu acho bonito. E desafiador. É não, jovens falando com jovens, é legal isso também. Não, isso sempre vai ser, né, cara? Todo dia é um desafio novo. A gente estava falando aqui no intervalo sobre as pessoas entendem que às vezes a igreja é algum segredo. Poxa, ele usou rito, o que é o segredo? Não tem muito segredo, não. O segredo é, depois que você é salvo, aceita Jesus, é aprender a Bíblia de se pular alguém. Igreja só cresce assim, né? É verdade, exatamente assim. Claro que é legal, luz, não sei o quê, enfim, design e coisas diferentes. Isso são acessórios. Mas igreja, vidas de pessoas se constroem com aprendizado, aprender a palavra de Deus e com um andando ao lado do outro, que a gente chama de discipulado, né? É você acompanhar alguém. Esse é um dos grandes desafios, acho, da nossa igreja e para a gente também passar para a nossa juventude. Não, e o grande detalhe do discipulado ensina é porque o discipulado ensina forma caráter, cara. É, irmão. Eu vou te falar, e o Brasil hoje, a igreja brasileira, o Brasil de uma maneira geral, precisa, eu acho que não precisa mais desse avivamento de poder, hoje precisa de avivamento de caráter. É. Caráter, porque o caráter é o que sustenta o ministério, o caráter é o que sustenta a tua vida. E o discipulado ensina, ele ajuda isso, você a forjar o seu caráter, o seu caráter em Deus, a sua vida em Deus. Então, eu acho isso muito importante. E uma, acho que uma das formas também dele pegar e atrair pessoas e passar um pouco isso é através da Conferência Salvejo, uma conferência que vocês vão fazer agora, esse ano. Tem um vídeo da Priscila Alcântara, vai participar dessa próxima conferência, comendo todos vocês. Veja só. E aí, pessoal de Duque de Caxias e região, aqui é a Priscila Alcântara e estou aqui para dizer que dia 18 de fevereiro, às 21 horas, eu vou estar junto com vocês, cantando no Oceano Salvation e vai ser demais, você não pode perder. Vai ser um grande dia, até lá. Tá vendo, você está convidado em Caxias. Em Duque de Caxias. Quem é do Rio é Caxias, né? Quem é de fora fala Duque de Caxias, né? Aqui é, olha, em Caxias. Qual dia, até que dia é, meu senhor? Então, vai ser dia 15 a 19 de fevereiro, cara. De fevereiro. Isso, vão ser cinco dias extraordinários, né? Que legal. Eu acho legal é que a gente botou uma semana antes do carnaval, porque a gente acredita que nós temos que empoderar essas pessoas para estar salvando pessoas nesses dias. Então, serão cinco dias de oração, clamor, que nós vamos estar reunindo... A nossa intenção é reunir todos os jovens do Rio de Janeiro para poder declarar a salvação sobre a nossa cidade. Porque na outra semana, muitos jovens se perdem. Eu tenho uma frase no meu coração, quem se antecipa governa. Então, nós vamos estar nos antecipando em oração, em clamor, em jejum, em atos proféticos, declarando a salvação sobre a nossa cidade. Esse é o tema. Eu tenho um outro evento. Então, quer ver um pouquinho mais? Você viu a Priscila Alcântara convidando. Agora, vamos ver como vai ser o evento como um todo. Veja só. Glória a Deus. Salvation. Com fãs. De 15 a 19 de fevereiro, na Oceanos, em Lua. Presença confirmada de Fernandinho. Lívia Soares. Tu és o mesmo pra sempre. Gabriela Rocha. O teu nome prende. E Priscila Alcântara. Mensagem com os pastores Emerson e Maiara Pinheiro. Joshua Adams. Vitor Andrade. Eduardo Gonçalves. E o apóstolo Joel Pereira. Ingressos nas lojas sold. Celebrai. Papelaria Arco-Íris ou no site. Aloingressos.com.br. Salvation Conference. De 15 a 19 de fevereiro, às 18 horas, na Oceanos, em Lua. Rua Prudente de Moraes, número 1070. Vila São Luís, Duque de Caxias. Informações pelo WhatsApp. 98814-8334. Ou acesse facebook.com.br. Marra Oceanos, em Lua. Uau, hein? Não convite, é um alistamento. Só tem general de Cristo ali, meu irmão. Só tem gente... Vai ser forte. Olha, um abraço pro Eduardo, vai estar lá. Ele é do manto. Um grande amigo meu. Gosta do manto lá. Ele tá direto conosco. Cara, que... Vai ser extraordinário, né? E aí, o interessante é, nós vamos ter louvo e palavra. Tem muita gente... Não, não vai ser um show, amigo. Vai ser um tempo de oração, de profetas, falando, trazendo ensinamentos sobre a nossa cidade, cara. Vai ser extraordinário. Vai ser... Que dia e qual local, então? Só pra gente... Dia 15 a 19 de fevereiro, na Vila São Luís, em Duque de Caxias, na Igreja Oceanos e Múvio. Não tem errada. Chega cedo. Chega cedo. E outra coisa, o mais interessante é que o local que nós estamos era uma casa de show, era uma boate. Enquanto na Europa, as igrejas estão fechando pra poder se tornar boate, Deus tá com uma graça sobre o Brasil, onde as boates estão fechando, se tornando igreja. E isso é poderoso, cara. Não, a gente tá falando... Ontem, eu tava com meu pai conversando sobre isso, ele é pastor em Belém do Pará. Tem uma grande... Muitas pessoas não sabem, mas tem uma das maiores, mais conhecidas boates da cidade, numa rua principal lá. Lapa. Olha o nome dela. Era Lapa. Muito bonito, não sei o quê. O irmão se converter e falou, pastor, tá aí, bota uma igreja aí. Pra se tornar uma igreja. Deus tá fazendo um negócio muito grande e tá usando, gente. E isso que eu acho bonito, não tem idade. Deus hoje, eu acho que eu lembrei um momento que... Não, pra mim não tem essa. Quem é que tá disposto a me servir? É isso aí. Porque pra gente construir essa questão mesmo de idade, não sei o quê, vai pra Bíblia. Deus pega Samuel, Deus pega Gideão, Deus pega Davi. Quando um... Só... Desculpa a expressão, mas só garotada. Só garotada. E ele levanta essa garotada e fala, meu irmão, vambora. Os discípulos de Jesus eram todos nobres, né? O maior de idade era Pedro. Único, né? O restante era tudo garotão. Eu acredito que tem essa força, cara. Esse é o tempo que o Brasil tem. Se a gente for fazer uma análise, a população brasileira é uma população nova. Muito jovem. Muito jovem. Muito jovem. Então, eu acredito que Deus, ele é inteligente. Eu costumo falar com as pessoas assim, gente, Deus é inteligente. Então, ele tá usando, levantando essa, digamos assim, essa pastorada nova pra poder falar e alcançar essa juventude, cara. Que essa juventude precisa de jovens de caráter e referência. Isso que eu ia falar, referência de caráter também, né? Acho que não só levantar pra falar. A gente tem grandes pessoas, mas precisa exemplo. Falar com a vida. Não é falar com a boca, é falar com a vida. E você tocou isso no outro bloco mesmo, André. Deus precisa fazer um avivamento, transformação no caráter das pessoas. E que melhora outro modo do que através da palavra. Primeiro, cara, parabéns pela iniciativa de escola bíblica dominical todo dia. É uma coisa que eu nunca vi. Eu sou um entusiasta do ensino da Bíblia. Eu acho que não tem outra saída pra igreja. Não tem. Ser sentinela, quando a gente fala de sentinela, e estar sempre, enfim, preparada. Eu não entendo que isso venha através de oração ou de jejum. Não vem através de estudo da palavra. Ser sentinela, estar apóstolos, é ter o conhecimento. Porque só o conhecimento da palavra que blinda a gente. É verdade. Blinda o nosso caráter. É verdade. De tudo que a gente tá vendo acontecendo no Brasil. De toda roubalheira, de todo desvio de caráter que tá acontecendo. É verdade. Aquilo pra mim não é... Aquilo é falta de caráter. O Brasil precisa de pessoas referências. Amém. Da sua idade. Amém. Porque às vezes a gente olha pra muito... Ah, pastor Zana tá há 30 anos. Não, beleza. Eu quero saber um cara que nem eu. Por isso que pra mim Jesus veio pra isso. É o exemplo. Ele veio pra... Não, eu vou ser referência. Como é isso? Porque a gente tá olhando pra pessoas muito longe. Eu vou viver. Eu vou ser criança, eu vou ser jovem, eu vou ser adulto. Eu vou voltar e eu não vou pecar. Porque Deus veio justamente pra fazer isso. Pra ser referência pra gente. Eu mesmo, quando era um mais novo, né? Digamos assim. Eu questionava o pastor quando ele dava uma ordem. Falava, ah, você não pode fazer isso. Ah, você não pode fazer isso. Ah, cara, você quer falar comigo. Na minha mente, eu não falava pra ele. Mas você tá dizendo que eu não posso. Você já viveu tudo que você tinha pra viver. Agora é fácil falar pra mim. Hoje não. Hoje eu posso falar pras pessoas da minha idade. Ou até um pouco mais velhas, ou um pouco mais... Não, pra falar, cara, eu tô vencendo. Se eu tô vencendo, você também pode. A gente junto consegue. Eu acho que isso é fundamental. Esse exemplo, né? Eu acredito que é por isso que Deus tá nos levantando. Meu amigão, muito obrigado pela tua presença. Um prazer, foi todo mundo. Se eu lembro da Boas Novas, agora tá em todo o Rio de Janeiro, o canal digital. Se você tá assistindo agora, o programa com o Emerson, tá em Caxias, ou em toda a Baixada. Qualquer lugar do Rio de Janeiro, da região metropolitana. Se você tem TV digital, o canal 5.1. Se você não encontrou, pega a televisão, faz aquela varredura de canais, no canal 5.1. A Globo é 4.1, a gente tá do lado. 5.1, RedeTV, Band, SBT, tá todo mundo depois. Se o cara quer ir da casa dele pra boate, o cara quer ir da igreja, ele tem que passar na porta da igreja. Na televisão vai ser a mesma coisa, né? Ele vai passar, ver na porta da igreja e a gente vai estar pregando. Pegue aí, assista a Rede Boas Novas, essa entrevista com o nosso grande amigo Emerson. Que Deus te abençoe e vamos propagar. Propaga, ajuda a gente lá pra gente propagar. Vamos ver se a gente conversa depois. Glória a Deus. Pra falar sobre a Rede Boas Novas. Amém. Sobre os canais que podem alcançar durante esses eventos, tá bom, meu amigo? Obrigado, Deus te abençoe. A Salvation Conference, Oceanos on the Move, que Deus possa multiplicar cada vez mais tudo que vocês têm feito, tá bom? Obrigado, Deus te abençoe, meu amigo. Obrigado pela sua audiência, a gente vai pro rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto pra falar um pouco com a nossa Central de Semeadores. Não sai daí. Estamos de volta aqui. Eu acabei de conversar com o pastor Emerson, que está comigo aqui do lado. E você viu um pouco da igreja, da conferência, mas eu quero falar também com os semeadores. Eu vou pedir depois pra ele conclamar, porque a gente está no ar, um novo canal digital, eu falei aqui no Rio de Janeiro. Entrou no ar poucas semanas atrás. E a gente ainda vai crescer um pouco desse sinal, mas nós precisamos de muitos parceiros e semeadores da Rede Boas Novas. Os semeadores aqui é o nome que a gente dá, se você está assistindo pela primeira vez, para os parceiros que ajudam financeiramente e através de oração essa grande rede de televisão. A gente que produz sete horas de programação inédita, de entretenimento, de bênção, que edifica a sua vida. E também damos oportunidade para pastores e igrejas falarem um pouco dos seus ministérios em outros horários. Eu quero te convidar a assistir a Boas Novas e conhecê-la um pouco mais. E claro, se tornar uma semeadora. Quer saber como você pode se tornar um semeador? Eu vou para a central de semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, Drey? A gente tem muita gente nova assistindo a Rede Boas Novas. Isso. Quer saber como é que eu faço, como é que eu participo, como é que eu contribuo? Drey, para facilitar, temos aí os canais de comunicação, que passam não somente aqui no programa Boas Novas no ar, mas em toda a programação da Boas Novas, então temos o telefone 2112-6300, o canal do WhatsApp também, ou então através do nosso e-mail, ou ainda entrando no site da Boas Novas, que inclusive, além de fazer o cadastro, pode já ofertar diretamente ali pelo PagSeguro, né? É muito prático, muito simples, muito eficiente e seguro também, como já diz o nome, tá certo? Temos ainda as contas bancárias que passam aí no vídeo, mas tem gente que gosta de ofertar através daquele nosso carnê, enviar um carnê com boletos e aí o Val tem a anunciação aqui do Rio de Janeiro que tornou-se semeador, André, inclusive também fez um novo contato aqui pelo WhatsApp para informar o CPF. Tem só essa questão chatinha aí, vamos dizer, que é a obrigatoriedade de CPF para quem quer ofertar através dos carnês, através de boleto bancário, tá certo? Então, se quiser, tem que fornecer o CPF e aí fazer o cadastro é obrigatório, tá bom? Mas quero também agradecer lá de Natal, Rio Grande do Norte, a Maraísa Daniele, que também se tornou semeadora, está assistindo a Boas Novas aí na parceria com a Rede Gênesis, né? No Nordeste do Brasil, tá bom? Então, um abraço aí para a Maraísa, um abraço por volta e anunciação e a gente continua aguardando os nossos telespectadores tornarem-se semeadores da Boas Novas. E tá na hora, estamos pensando, o Rio de Janeiro entrou no ar e em fevereiro, tá, Ronaldo, e todos os semeadores que nos assistem até o final de fevereiro, o canal digital que vai pegar toda a região metropolitana de São Paulo. Pronto, mais um desafio. Um canal que alcança quase 16 milhões de pessoas. Deus tem multiplicado essa seara. Olha, a seara é grande, poucos são enceifeiros, vamos ajudar aí, vamos enceifar essa terra, vamos jogar a semente. A Rede Boas Novas precisa crescer e alcançar todos esses locais. Quero pedir a todos vocês, pastores, amigos, líderes, né, pastor Ronaldo, que estão nos assistindo agora também com alguma igreja, a gente entra em contato através do WhatsApp da Rede Boas Novas pra gente poder passar vídeos, imagens, material pra você divulgar na própria igreja. Enfim, tá chegando agora os cultos no fim de semana, tem muito culto, o culto principal da igreja geralmente, às vezes é no domingo. Fala um pouco, olha, quem assiste a Rede Boas Novas? Tá no canal digital aqui no Rio de Janeiro, tá no canal X, entra no nosso site pra ver qual é o canal que a Rede Boas Novas está na sua cidade. Todo norte, todo nordeste, centro-oeste, sul, enfim, todo o Brasil. E só lembrando, você que tem Oi TV, canal 210 também, a Rede Boas Novas está presente através, com a parceria com a Rede Gênesis, como foi falado, em todo o Brasil, através do canal 210, da prestadora de TV a cabo, Oi TV, tá bom? Deus tem feito muitas coisas. Pastor Emerson, obrigado pela tua presença mais uma vez. Vamos falar da Rede Boas Novas e vamos crescer junto nisso, tá, meu amigo? Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. É rápido. Tchau, tchau.